Ei, eu vou te dar vários motivos para vir aqui para Quintas Automóveis. E o primeiro deles é um Nivus Highline com pacote Lauching Edition Vermelho Sunset 0km. Pronto, entrega de R$ 119,900 por R$ 117,900. Tem o Spin 1.8, Advantage, está com banco de couro 2017, automático de R$ 54,900 por R$ 52,900. O próximo é o Pajero Sport 3.5 HPE 2010 4x4 com baixa KM, automática, né, Flex? R$ 53,900 é preço. E agora, baixo custo e segurança para você, essa A4 blindada 98. Ela não tem 100 mil quilômetros, esse carro. 100% laudo cautelar de R$ 34,900 por R$ 31,900. Vem cá, Flash. Mostra para o pessoal aí, enquanto eu dou o endereço. Na Avenida Nazaré, 1902 no Ipiranga, telefone 940082494. Olha que linda a Audi. O apoio é do Banco BV, hein?